E aí clã, beleza? Spoiler dessa semana aqui rapidinho pra vocês. Solta pra gente aí, Mikael. A gente vai ter venda final de Warbox na loja. Então a gente tem aqui a venda final da Enfield, Warbox Devil Dogs das quatro classes, tá? Fagarm XLR5 e a famosa SIG. A gente tá fazendo a venda final das Warbox e elas ficam com 20% de desconto, tá? Solta o próximo pra gente. E aí, 3X. Eu sei que vocês gostam, hein? 3X, EXP, GP e PF. A gente vai ter isso daqui no dia... A gente vai ter esse evento no dia 21 e no dia 22. Pra vocês curtirem bastante, farmar o GP, comprar lá os negocinhos, reparar os itens e é isso aí. A gente também estendeu o log ganho da Scar H porque eu vi que o pessoal tava pedindo, tá? Eu vi que bastante gente tirou lá... Bastante assim, né? Aquele sortudo. Bastante gente tirou a arma permanente e aquele sortudo tirou a arma gold no log ganho. Então o evento do log ganho diário lá do jogo a gente estendeu também mais uma semana e vai ficar até o dia 25. É isso, galera. Esse é o spoiler dessa semana. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.